Num testemunho raro, Susana Pinto falou sobre a vida pessoal numa entrevista concedida a Manuel Luís Goxa, no programa Conta-me. Por exemplo, a repórter falou sobre o ex-marido. O Nuno é um homem diferente daquilo com que estava habituada a conviver. Tem uma capacidade de trabalho muito grande. Foi isso que me atraiu nele, começou por referir. Susana Pinto confessou ainda que o divórcio, ao fim de 20 anos de enlace, foi duro. Mas, acima de tudo, acho que dura é ficares numa relação do vai-se andando, em que já não existe paixão. E não quero isso para mim. Não gosto de rotinas no casamento. Gosto de coisas novas, sublinhou. Isto não é o fim de uma vida, é o princípio de uma outra, garantiu, ainda. Desse casamento, nasceram três filhas, Luísa, Teresa e Rita, que, na altura da separação dos pais, eram adolescentes. Fui eu quem se quis separar e decidi contar a cada uma, separadamente, porque cada uma tinha uma idade e personalidade diferentes. Nenhuma me disse para ficar. Todas disseram que a mãe tinha o direito de ser feliz. Saí de casa praticamente sem nada. Tinha uma casa ótima, com piscina. Mas, para mim, são coisas, computou. Tinha uma casa. Tinha uma casaota Obrigado.